Fácil pra fazer tudo beleza e jogou o Dayblad trazendo um vídeo de Yu Hakusho Dike tournament de playstation 2 Como você já sabe o jogo é do anime Yu Hakusho Dike com uma luta que é Yu Hakusho Dike Tá aí pensar se o que tem que ler? É só pra pular mas vamos começar a luta Vamos botar o leitor Eu tenho 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 o leitor FIGHT! Eu tenho o leitor 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 Eu tenho o leitor